Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao No Quintal, o programa de oficinas educativas da Casa de Cultura do Parque. Eu sou a Maíra Oi, sou coordenadora educativa aqui da instituição. Eu sou uma mulher amarela, asiática, de um rosto arredondado, pele amarelada, olhos amendoados, cabelos pretos presos em cima e escorrendo aqui, compridos pelo lado. Estou vestindo um vestido verde claro. E hoje vou apresentar uma oficina muito especial do No Quintal, com o coletivo 18 do Front, lá de Contagem, em Minas Gerais, que se refere à exposição para os guardados do artista mineiro Desali. Desali, usa tinta acrílica e óleo nas pinturas, mas você pode usar a tinta que você tiver em casa. Se você for usar uma tela que você produziu de caixa de papelão, você pode usar tinta guache, você pode ir explorando outros pigmentos e até tinta latex de parede. Se você tiver pigmento do tipo poxa-drez, você pode ir explorando a criação de novas cores. Para fazer as pinturas, o Desali tem alguns combinados. Ele vai seguindo algumas regras que ele mesmo estabeleceu. Então ele vai fazendo algumas linhas ortogonais, algumas diagonais, círculos, elipses, quadrados e retângulos. Entre as linhas verticais e horizontais, ele procura não repetir a mesma cor por mais de três vezes. Assim, vai dando uma distribuição de tons e cores pela pintura, que gera mais dinâmica. Mas você pode criar suas próprias regras internas e seguindo combinados, tornando um jogo divertido de criação de composição. A partir da junção de pedaços de madeiras, de caixas, que ele vai reaproveitando para montar as molduras e telas das pinturas, essa junção cria linhas verticais e horizontais que ele já incorpora na pintura e vai usando como quadrantes para determinar os campos de cor. Sou Rafael Santos Rocha, todo mundo me conhece como Fael. Sou da periferia da cidade de Contagem, no estado de Minas Gerais. E viemos aqui para a Casa de Cultura do Parque, em São Paulo, para abrir a exposição para os guardados do Artes Desali. E também a gente dá oficinas de arte e o intuito dessas oficinas são reciclar óleo usado, reciclar papelão, madeiros usados, para a gente transformar em obras de artes e os óleos usados em sabão. E a assinatura em conjunto com o Artes Desali, elas vão ser trocadas por kit jumbo. E vão ser enviadas para as pessoas que estão em situação de gás, que são os guardados. A gente envia para a família, a família envia para eles. O nosso coletivo, o Dizê do Front, ele dá essa oficina, me dê sua cor, que é basicamente a criação de pinturas coletivas. Porque aí cada participante vai criando uma cor e vai partilhando essa cor, essa roda. São pinturas que têm uma semelhança com os trabalhos que eu faço também. Mas agora ele tem essa camada, sai dessa coisa do artista para a coletividade, né? Esse artista que faz em conjunto, mas sempre a partir dessa coisa do escambo, da troca, né? Que aí um objeto que a gente é descartado, ele ganha um valor, aí ganha um valor de troca. E essa troca, ela chega até o Amparar, que foi um encontro que deu certo. Que a gente descobriu também que eles já estavam, tinham essa necessidade de ajuda, né? Então a gente entrou em contato com eles e criou essa parceria. Olá, me chamo Lívia, faço parte da arte, da cultura do Dizoto do Front. Sou negra, de cabelo afro. Hoje estou de tranças longas, estou com colar dourado, estou vestida com avental verde. Estamos com os materiais na mesa, que são a cola, o estilete e a caixa média. Mas pode fazer com qualquer tamanho de caixa, mas o que eu tenho aqui hoje é a média. Abrimos ela toda. Com uma caixa mediana, dá para fazer média, dá para fazer duas telinhas. Esses adesivos que ficam na caixa, tem que tirar, porque quando for pintar a tela, atrapalha. Aí não dá, aí vai ficar assim, nessa espessura. Aí você mede mais ou menos, você mede mais ou menos um centímetro. Corta do outro lado, o mesmo centímetro. Corta do outro lado, vai ficar uma telinha assim. Aí vem, faz um quadrado. Aí fazendo um quadradinho no papelão, dos ladinhos dá um piquezinho. Dá um piquezinho nele. Colando nas laterais. E aperta, fica firme para colar. E está a nossa tela pronta. Aí você pinta ela de branco, faz uma arte e põe na parede. Porque aqui vai ser o suporte do prego na parede. Aí está a nossa tela. Reciclável e linda. Reciclável e linda. Reciclável e linda. Então é isso, espero que tenham gostado. Se forem compartilhar suas produções, por favor, marquem a Casa de Cultura do Parque, que a gente vai adorar conhecer o que vocês fizeram e repostar nos nossos perfis. Obrigada e até mais!